Vai ser enterrado às quatro e meia da tarde em Santa Luzia o corpo da mulher que foi intoxicada durante protesto na região da Pampulha. Ela estava em um coletivo indo para o trabalho. A família está indignada porque a fumaça que queimou dos pneus intoxicou, acabou ela inalando essa fumaça. Ela tinha oito filhos. Agora, se prepare quem fez isso, porque isso pode ser um homicídio de alguma maneira. A polícia, com certeza, deve ter feito filmagem, fotografado quem estava neste local botando fogo, que não tinha nada que fazer isso. Isso não é protesto. Que tipo de protesto que é esse? Que bota fogo em pistas, atrapalha a vida de todo mundo, de trabalhador, atrapalha a vida das pessoas, ainda tira a vida de pessoas. Olha aí, olha a consequência de quem botou esse fogo. Então, quem botou esse fogo, se prepara, porque uma hora ou outra a polícia pode chegar lá na porta da casa, só vai bater lá na porta da casa. Você pode ter certeza disso. Espera em verão. Balança aí. O dia amanheceu confuso, triste e sem explicação para os parentes de Edi Alves Guimarães. O imóvel fica no bairro Palmital, em Santa Luzia. A família estava reunida, mas apenas o genro decidiu falar. Está todo mundo abalado. Meu sogro está pior ainda, entendeu? Minha esposa também está, minha cunhada também está, entendeu? Eu também, como considero ela como mãe também, minha segunda mãe também estou arrasado. Edi deixou oito filhos já adultos e seis netos. Ela morava no mesmo imóvel há mais de 20 anos, com cinco filhos e o marido. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Tinha uma rotina pesada. Levantava cedo todos os dias e seguia para o trabalho. Uma empresa que fica em Belo Horizonte. E foi em um desses deslocamentos que ela passou mal. Na sexta-feira passada, o ônibus em que Edi estava ficou parado em uma manifestação que aconteceu em Belo Horizonte. Foi na Avenida Antônio Carlos, altura da UFMG, na região da Pampulha. Os manifestantes atiaram fogo em pneus e ela inalou a fumaça. Com o trânsito caótico, o resgate não chegava e foram os próprios militares quem prestaram socorro. Segundo os policiais, no trajeto até o Hospital Risoleta Neves, Edi teve duas paradas cardiorrespiratórias. Começou a passar mal em função de toda a circunstância. Não foi possível que o SAMU fizesse esse atendimento. Uma das viaturas do tático móvel do 13º Batalhão, que se encontrava no local, socorreu imediatamente essa vítima até o Hospital Risoleta Neves. Edi deu entrada no hospital inconsciente e em estado gravíssimo. Os médicos precisaram reanimá-la. Ela foi encaminhada para o centro de tratamento intensivo, onde ficou por todos esses dias. Em nenhum momento o estado de saúde de Edi apresentou melhoras. De acordo com o hospital, Edi teve morte encefálica. A polícia civil já está investigando o caso. A família acredita que as imagens das câmeras que ficam dentro do coletivo podem ajudar a identificar os autores. Nós pretendemos ir na empresa, caçar a filmagem, que eles são obrigadas a passar para nós a filmagem do ônibus que o ônibus tem. Entendeu? Para nós saber direitinho. Eles querem saber quem foi que colocou fogo nos pneus. Nós queríamos saber quem colocou. Entendeu? Porque como o ônibus foi o primeiro da frente, o ônibus filmou tudo. Este advogado explica que tanto quem atiou fogo nos pneus quanto o estado podem ser responsabilizados. A partir do momento que essa senhora estava dentro de um ônibus indo para o trabalho ou para qualquer lugar que fosse, o estado deveria garantir a segurança para ela ir e vir de forma segura. E da mesma forma, os autores, a partir do momento que eles iniciaram uma manifestação, praticaram algum ato que poderiam causar danos a terceiros, eles assumem esse risco que o Código Penal trata como negligência, imprudência e imperícia. A morte de Edi ganhou grande repercussão. Mesmo quem não conhecia a mulher, ficou indignado com o ocorrido. Não precisa conhecer para ficar do desespero dos outros, não, para a gente ficar triste, não. Incomoda todo mundo.